Para Deus nada é casual, a graça divina transforma nossa vida. Olá caríssimo irmão, caríssima irmã, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal de notícias católicas JP Júnior. Meu nome é João Pereira Júnior e peço desde já que você deixe sua curtida, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e depois compartilhe com seus amigos. Na audiência geral desta quarta-feira, 30 de junho, o Papa Francisco continuará sua catequese da Carta de São Paulo aos Gálatas. Lembrando que no mês de julho haverá uma pausa nas catequeses que voltará em agosto. Sendo que o Ângelus continuará normalmente aos domingos. No nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Na quarta-feira passada, 23 de junho, ao inaugurar o novo ciclo, o pontífice comentou as dificuldades enfrentadas pelo discípulo na obra de evangelização na Galáxia. A sua intenção é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do evangelho que os gálatas receberam da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar que é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história de sua vocação e conversão, que coincidiu com o aparecimento do Cristo ressuscitado durante a viagem a Damasco. Paulo evidencia assim a verdade da sua vocação através do contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a tornar-se apóstolo para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Vemos que Paulo é livre. É livre para anunciar o evangelho e também é livre para confessar os seus pecados. Eu era assim. É a verdade que dá a liberdade ao coração. É a liberdade de Deus, explicou Francisco. Pensando nesta sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É como se quisesse dizer aos gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus revelou-lhe o seu filho para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Quão imperescrutáveis são os caminhos do Senhor, disse o Papa. Tocamos esta experiência com as nossas mãos todos os dias, especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Para Francisco, nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou na nossa vida. Ter fixo no coração e na mente aquele encontro com a graça quando Deus mudou nossa existência. Quantas vezes perante as grandes obras do Senhor, vem espontaneamente à mente a pergunta, como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil e fraca para realizar a sua vontade? E no entanto, não há nada de casual, porque tudo foi preparado no designo de Deus. Ele tece a nossa história. A sua chamada envolve sempre uma missão a qual estamos destinados. Por isso, nos é pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que nos envia e apoia com a sua graça. Irmãos e irmãs, deixemos-nos conduzir por essa consciência. O primado da graça transforma a existência e torna digna de ser colocada a serviço do Evangelho. O primado da graça perdoa todos os pecados, transforma os corações, transforma a vida, nos faz ver novos caminhos. Não nos esqueçamos disso. Obrigado. Concluiu o Papa Francisco. Os 50 anos da Sala das Audiências Na quarta-feira do dia 30 de junho de 1971, com a primeira audiência geral na nova sala, o Papa Paulo VI inaugurava a Sala das Audiências, projetada e executada pelo arquiteto Pierre-Louis de Nervy. Em seu discurso inaugural, alternado com passagens animadas e profunda reflexão com os fiéis que lotavam a nova sala, o Papa Paulo VI explicava os motivos pelos quais fora construída a obra. Para o Papa, já fazia parte da missão no pontificado romano e destacava a importância do encontro das quartas-feiras com os fiéis vindos de todo o mundo. Paulo VI iniciou seu discurso explicando os motivos da construção da obra. Inauguramos esta bonita e grande sala que quisemos fosse construída, sobretudo por dois motivos, para evitar que a Basílica de São Pedro tivesse o afluxo que se tornara normal da multidão heterogênea e animada que enche as nossas audiências públicas e para oferecer a quem nos vem visitar uma sala de recepções mais adequada. Mas o aspecto singular desta sala, explicava o Papa, grande e moderna, leva-nos a torná-la objeto das nossas palavras, que, todavia, não perderam o seu habitual significado religioso. E esclarecia, esta inauguração, como vedes, não tem caráter oficial e solene, mas ordinário e familiar. Depois de agradecer o arquiteto Pierre-Louis de Nervi, o Papa disse o amor à potência ou à ostentação não inspirou o projeto do novo edifício. Bem vedes que aqui nada manifesta orgulho monumental ou vaidade ornamental, mas a exigência das coisas, e ainda mais das ideias que aqui se realizam, provoca sentimentos profundos e inspirados em quem se detém neste lugar, além das concepções não menos profundas e ousadas, em quem devia estabelecer as suas dimensões. E recordando ainda, somos pequenas criaturas e humildes cristãos, e esta consciência nunca nos deve abandonar, mas cumprimos um desígnio imenso e até infinito, um pensamento divino de cuja expressão, no tempo e nas coisas, somos ministros. Os destinos transcendentes da humanidade, a unidade da fé no mundo, a difusão universal da caridade, a humildade vitoriosa do Evangelho e da cruz, a glória de Deus e a paz de Cristo. E Paulo VI explica seu sentimento de necessidade de encontrar os fiéis. Sentimos que este dever de ocasional e momentânea hospitalidade se torna cada vez mais importante para nós. Cremos que o Papa nunca recebeu tanta gente que o deseja ver, ouvir e receber sua bênção. Isto, como se compreende, aumenta de certo modo nosso trabalho, mas é recompensado pelo imenso prazer que as visitas como a vossa nos proporcionam e pela consciência de correspondermos ao nosso ministério. Paulo VI segue afirmando que o Papa é servo dos servos de Deus. O Papa é para todos. A todos sou devedor. Desejamos apenas comunicar a todos o nosso testemunho de fé e de caridade. Podemos fazer nossas e aplicá-las ao serviço que está destinada a essa sala as palavras de São Paulo, quando escreveu aos romanos, Na verdade, desejo-vos ver para vos comunicar alguma graça espiritual, a fim de vos fortalecer, ou antes, para convosco me reconfortar no meio de vós, pela fé que nos é comum a vós e a mim. Por fim, Paulo VI conclui saudando a todos. Em nome de Cristo, saudamos-vos, caros peregrinos e visitantes, e a todos desejamos que este encontro, tendo como símbolo a sala que abrimos para vós, seja um incentivo espiritual para conhecer e apreciar melhor a Igreja e o seu transcendente mistério. Em nome de Cristo, saudamos-vos, caros peregrinos e visitantes, e a todos, augurando que este encontro, tendo a símbolo o aula que nós abrimos para vós, seja espiritual incentivo a melhor conhecê-la e a melhor apreciar, a Igreja e o seu transcendente mistério, seja propiziatrice, doni divino favore, la nostra apostolica benedizione. Sejamos arquitetos do diálogo e da amizade. A amizade social é o tema da videomensagem do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de julho, divulgada nesta quarta-feira. A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro, diz o pontífice na mensagem de vídeo, exortando a rezar pela construção do bem comum através da ação de homens e mulheres que dialogam e que também se mantém ao lado dos mais pobres e vulneráveis. Diz a Bíblia que quem encontra um amigo encontra um tesouro. Me gostaria de proponer a todos ir mais além dos grupos de amigos e construir a amizade social, tão necessária para a boa convivência, reencontrarnos especialmente com os mais pobres e vulneráveis. Estar nas periferias, alejarnos de os populismos que explotam a angustia do povo sem dar soluções, proponendo uma mística que não resolve nada. O ir da enemistade social que só destruiu e sair da polarização. E isto não sempre é fácil, especialmente hoje, quando uma parte da política, da sociedade e os medios se empenham em criar inimigos para derrotá-los em um jogo de poder. O diálogo é o caminho para olhar a realidade de uma maneira nova, para viver com pasão os desafios da construção do bem comum. Recemos para que, em situações sociais, econômicas, políticas, conflictivas, seamos arquitetos de diálogo, arquitetos de amistade, valientes e apasionados, homens e mulheres que sempre tiendam a mão e que não querem espaço de enemistade e de guerra. Música 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 Legenda Adriana Zanotto